Como é que é atletas? Bem-vindos ao segundo treino desta semana, bem-vindos ao treino de quinta-feira onde nós estamos a fazer um build-up. Para quem não sabe o que eu estou a falar, nós nos treinos passados já temos estado a construir os treinos que nós estamos a fazer. A ideia é ser uma lógica de aumento de intensidade e de volume de treino. Basicamente o que nós começámos a fazer na semana passada foi uma base onde temos dois treinos com 30 segundos de exercício e 30 segundos de descanso e esta semana estamos a fazer 45 segundos de exercício com 15 de descanso. Pronto, esta é a lógica para que depois na próxima semana a gente atinja o nosso peak performance, está bem? Mas eu não vou contar mais que é para vos deixarem em suspense. Muito obrigado a todos os que já sabem realmente o que é que vão enfrentar e estão aqui comigo consistentes e é assim que eu preciso de vocês. Muito obrigado também aos nossos posicionadores Seriais Fitness e Sportzone. Eles apoiam-nos a trazer este tipo de treinos para vocês manterem-se ativos e manterem-se saudáveis. Muito bem, malta. Vamos lá para o nosso treino. O nosso primeiro exercício que nós vamos ter é o Agility Iceman, está bem? Nós já fizemos, lembram-se deste, certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? A única grande diferença que nós vamos ter realmente aqui é que vamos estar a andar para a frente e para trás ao mesmo tempo. Portanto, a ideia é complexificar um bocadinho o exercício, está bem? Então olha aqui comigo, está? 1, 2, 3, vai andando um bocadinho para a frente. 1, 2, 3, um bocadinho para a frente. 1, 2, 3, vai andando para trás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, está? E vai andando em zig-zag de um para o outro, ok? Está tudo pronto? Já afastaram-lhe as coisas? Estão prontos para treinar? Serriso na cara, malta. E chama aí o pai, chama o periquito, chama os familiares e vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui que o meu cronómetro já está pronto. Não, primeiro, desculpem, vamos começar com a música, está bem, malta? Ok, vou só pedir aqui ao meu DJ para meter a música. Estás pronto, DJ? Solta aí o beat. Yes, estão prontos? Vamos começar. 45 segundos de exercício, já sabem, está bem? 3, 2, 1, let's go! Agility Iceman para a frente e para trás. Muito bem. Ok, mantém o peso na ponta do pé e usa os dois braços para equilibrar. Se isto é demasiado intenso para ti, então olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sem saltar. Vem aqui comigo, o importante aqui realmente é a gente mexer-se enquanto se diverte. Boa? Para trás. 10 segundos. Estão prontos? Temos 15 segundos de descanso. Ok, mantém em bounce e olha aqui para mim enquanto eu explico o próximo exercício. Chega a um dos lados. Corrida, a cruzar o pé, aterra num. Corrida, aterra no outro. Corrida, aterra num. E corrida, aterra no outro. Ready? 3, 2, 1, let's go! Portanto, side cross run e aterra em skater, está bem? Agilidade nesses pés, malta. 20 segundos. A cabeça não me atrapalha. 10 segundos. Estável nessa aterragem. 3, 2, 1. Muito bem, ficou em bounce. Ok? Vou já explicando o próximo. São 3 hops. 3 hops. 1, 2, 3. Corremos à frente e voltamos. Ok? Não tem nada a saber. Está bem? Alinha aqui ao centro comigo. 3, 2, 1. Ok? 3, 2, 1. Corre à frente, toca no chão. Volta atrás. 3, 2, 1. Vai à frente. Ok? Pé à frente. Tanto é o esquerdo, como agora, é o direito. Tanto é o direito. Vamos lá. Vamos lá. 10 segundos. 3, 2, 1. Muito bem. Suicide Drill, que é o próximo exercício. Fica aqui comigo. Olha qual é o exercício. 2 passos lá atrás e toca no chão. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Começamos para ali. 3, 2, 1. Let's go. Ok? 2 passos lá atrás. 1, 2. No fundo, o corpo está sempre no mesmo sítio. Muito bem. Cintura para trás. Costas direitas. Não quero ver ninguém aqui. Ok, malta? Puxa-me esse ombro para longe das orelhas e mantém essas costas planas. 15 segundos. 1, 2, 1. 3, 2, 1. Muito bem. Ok. A seguir vamos ter butt kicks. Tá? Puxar os calcanhás ao rabo. E vamos chutar à frente. Estão pronto? Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Fica aqui. 6, 5, 4, 3, 2. Chuta à frente. 1, 2, 3, 2, 1. Voltou ao primeiro. Troca. O quê? Ok. Voltou para o outro. Are you ready? Vira para frente. Chuta. Cruzado. 3, 2, 1. 5 segundos. Fica aqui até o final. Ok. Vamos. Tá? O nosso descanso. Podem descansar completamente se quiserem. Mas se quiserem mantenham-se ativos. Boa. Vamos para o chão. Pé à frente. Flexão. Voltou. Pé à frente do outro lado e flexão. Ready? 3, 2, 1. Let's go. Puxa o pé. Puxa o pé aqui para o pé da mão. Faz a flexão. Ok? Voltou atrás. Vamos lá, malta. Ok. Lembrem-se que aquilo que tenho que dobrar aqui é o cotovelo realmente. Está bem? Se isto é muito difícil para vocês, avança o pé. Deixe o joelho de trás. Flexão. Voltou. Avança o pé. Deixe o joelho de trás. Voltou. 5, 4, 3, 2, 1. Levantem bem comigo. Muito bem. A seguir já voltamos para o chão. Está bem? Indo em alto. Indo em alto. Hebe. Está bem? Portanto, os dois pés à frente e os dois pés atrás. 4, 3, 2, 1. Muito bem. Mão no chão. Vamos lá. Os dois pés à frente. Os dois pés atrás. Mais. Bora lá. Não parem. Continua. 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 20 segundos. Ok. Abre bem as palmas das mãos. Carreguem na cabeça dos dedos. Ok? Para ativar a musculatura da mão. E isso vai dar estabilidade ao pulso. Estica esse cotovelo com força. De forma a bloquear a articulação. Para manter a musculatura do ombro e do grande peitoral ativa. E não nos braços. 3, 2, 1. Muito bem. Ok. Voltamos para aqui. Vamos começar a transicionar. Portanto, a ideia é ser irmos em burpee. Olha aqui para mim. Burpee. Fica aqui em agachamento. Estão prontos? 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Fica aqui em agachamento. Voltou. Ok. Se isto está muito intenso para vocês, faz assim. Mão no chão. Um pé para trás. Outro pé para trás. Ok? Avançou. Avançou. Subiu. Desceu. Sem estresse. E sem vergonha. Cada um de nós treina ao nosso nível. O importante aqui realmente é treinar em segurança primeiro. Ok? Aquilo que eu estava a dizer. O objetivo aqui é que vocês se divirtam enquanto treinam. Porque se divertirem, vão ter muito mais consistência. 5 segundos. 4, 3, 2. Voltou aos baunos. Está para quem quiser. Senão podem descansar completamente. Ok? Sem vergonha. E sem problema. Ok. A seguir. Vamos descer em agachamento e ficamos lá embaixo. Estão prontos? 2, 3, 2, 1. Muito bem. Vira. Desceu. Fica. Olha aqui. 90 graus. Sim. 3, 2, 1. Salta duas vezes. 1, 2. Fica em baixo. Fica. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Mantenha o olhar em frente. Ombros relaxados. Ready? Saltou. 1, salta 2. Ui. Desceu. Ficou. Costas direitas. Salta duas vezes. Só mais uma. Só mais uma. 4, 3, 2. Salta duas vezes. Ok. Bounce. Ui. Muito bem. Aquilo que a gente vai fazer, lanche atrás. E chustamos à frente. Boa? Sempre a mesma perna. É para vocês sentirem bem aquele músculo ali ativo. 3, 2, 1. Muito bem. Lanja atrás. Chuta à perna. Ok? Direto para trás. Chuta à perna. Se estão à vontade, a ir ao pé. Está-se bem? Se não, não há problema de ficarem nas canelas ou no joelho. Está bem? Vamos lá. Respira. É isso mesmo, alvo. Já sentem esta perna? É que eu já. Fica aqui comigo. Até o final. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bounce. E já vamos a seguir para a outra perna. 7 segundos e começamos. 3, 2, 2. Virou. A outra perna. Go! Vamos lá. Pé para trás. Joelho para baixo. Ok? Joelho para baixo. Joelho da frente. Onde é que está? Se vocês já viram os outros tranches, sabem. Por cima do pé. Nada de ir lá para a frente, para a ponta do pé. No meio. Dedo grande do pé, dedo mindinho e calcanhar em contacto contínuo com o chão. 10 segundos. 3, 2. Bounce. Fica. Vou já explicar o próximo exercício, que é o skier. Ok? O objetivo é ficar quietinho com o corpo. Pé para fora. Fica no meio. Desceu para um lado e para o outro. Ok? Ready? 3, 2. Vamos juntos, malta. Let's go. Quietinho com o corpo. Ok? Fica aqui comigo. Não mexe à altura do tronco. Ok? Isto mexe, mas nada disto mexe. Fiz? Vamos juntos. Rabo lá vem para trás. Mantece as costas direitas. Ok? Respira durante todo o movimento. Senão isto vai-vos rebentar, malta. Fica aqui comigo. 20 segundos. Continua aqui. Olha aqui para mim. Fica aqui. Vamos juntos. Não sai daí. 3, 2, levanta. Bounce. Ok? Aquilo que a gente vai fazer é no chão. Vamos chutar ao lado como a gente já fez. De um lado e do outro. Estão prontos? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aproxima os pés um bocadinho das mãos. Chuta ao lado. Volta. Chuta do outro lado. Volta. Ok? Rodou. Chutou. Não importa se o pé vai para cima ou se vai para o chão. Está bem, malta? O importante aqui realmente é vocês entenderem. que é tirar uma mão do chão e manter as outras no chão. Vamos lá. Eu vou fazer aqui deste lado para vocês verem. Fica aqui comigo. Vamos lá. Até o final. Continua. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Levantou. Bounce. Malta, está quase. Saltam 3 exercícios. Push-up para pike. Está bem? Vou já fazendo para vocês verem. Push-up. Está a flexão? Para pike. E ficou. 3, 2, 1. Let's go. Cintura para baixo. Contra as costas e glúteos. Flexão para pike. Se é muito difícil na flexão, Joelho para baixo. Flexão aqui. Levantou. Avançou os pés sem dobrar os joelhos. Voltou para trás. Desceu o joelho. Vamos lá. Mantém a segurança de treino. Mantém essa técnica de treino. 10 segundos. 3, 2. Já pinga. Fica em bounce. Faltam 2 exercícios, malta. A seguir vamos para a prancha. Ok, malta? Não tem nada que saber. Antebraço no chão. Tá? Antebraço no chão. Pés lá atrás. 3, 2. Vou fazer agora deste lado. Vamos lá. Ok. Conseguem ver bem? Mantém aqui. À frente e para trás. Ok. Olha para a minha cara. Não quero a cara aqui. Ok, malta? Afasta do chão. Cara, longe do chão. Ombros e braços a fazer força contra o chão para baixo. Tá? Esta é a opção mais fácil. Ok? Joelho no chão. Para quem está um bocadinho menos à vontade, ou um bocadinho mais à vontade, quero dizer, subiu. Empurra à frente. E volta. Ponta do pé faz o trabalho todo. 5, 4, 3, 2, levantou. Bounce. Último exercício, malta. Não tem nada a saber. Vamos misturar. Natação com corrida. Deita de barriga para baixo. Nada. 6 segundos. Sobe e corre. 6 segundos. Ready? Vamos para o chão. 3, 2, 1. Muito bem. Deitou. Deita aqui no chão. Ok? Nadou. 6, 5, 4, 3, 2, levanta. Corre. 6, 5, 4, 3, 2, muito bem. Nada. Tá? Se quiserem acrescentar pés e braços. Ok? Levantou. Correu. 6, 3, 2, 1. 10 segundos. Ok? Levantou os últimos 6 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levantou os braços. Yes. Oh. Bate palmas com o alvozinho de cima, saber que vocês estiveram a treinar e sentir-se inspirados para treinar com vocês. É isso, malta. Bom esforço. Uh! Yeah! Respira fundo. Ok. Só muito rapidamente, antes de entrarmos nos nossos alongamentos. Aquilo que a gente está a fazer rapidamente, o que nós estamos a fazer é uma progressão em termos de intensidade e volume. Tá? É o que eu lhe chamei uma pirâmide. Isso foi só uma maneira de vocês conseguirem visualizar o que é que eu estou a pensar e planear para vocês. Portanto, começámos com a primeira semana onde fizemos uma base. Nós chamámos o base level. E depois subimos agora um upgrade desta semana para um build-up. Tá? Onde temos 45 segundos de exercício para 15 de descanso. Próxima semana, não faltem porque a gente vai subir mais um nível. Tá? Onde nós vamos fazer o peak performance. Em vez de 45 segundos de exercício, o que nós vamos ter é 50 segundos de exercício e apenas 10 de descanso. Eu sei que pode parecer pouco, mas 5 segundos em cada exercício vai fazer a diferença. E principalmente se vocês usarem, se fizerem ritmo em cada exercício. Tá bem, malta? Portanto, não me falhem. Mantenham-se aí focados nos treinos. Tá bem? Agora já recuperaram o folgo. Vamos então para os nossos alongamentos. Pode ser? Ok. Só aqui dizer o meu DJ para trocar a música. Uma coisa mais calma. Isso, aumentava um bocadinho o som. Ok. Fasta aqui os dois. Fasta aqui os dois pés. Inspira. Os dois braços em cima. Ar fora. Subiu novamente. Ok. Fica cá em cima. Fica. 3, 2, braço direito cá para trás. Ok. Nada de puxar o queixo ao peito. Levanta o queixo. Isso. Olha para mim. Boa. Contrai um bocadinho o abdominal para não meter demasiada pressão no lombar. O braço está cá atrás da cabeça. Para a frente. Tá? Ombro. Em vez de estar aqui ao pé da orelha, empurra cá para baixo. É isso mesmo. Ok. Inspira. Desceu o outro braço. Atrás da cabeça. Ficou. Tá? Entreta a cara. Olhar para a frente. Na frente. Ok. Ombro. Longe da orelha. Para baixo. Nada disto. Para cá, para baixo. Isso. Ok. Adiciona aqui só um bocadinho o balanço. Tá? Mãos na cintura. Acrescente ao estilo. É isso mesmo, atletas. 3, 2, 1. Muito bem. Peso para cima desta perna. Fica em baixo. Tá? Cintura para trás. Vou fazer de lado para vocês. Ok? Peso na perna. Cintura ou mais para trás conseguirem. Tá? Para que as costas fiquem sempre planas. Ok? Neutras. Muito bem. Ok. Juntou. Desculpem. Para a outra perna primeiro. Antes de a gente passar para o outro. Ok. Agora sim. Juntou os dois pés. Um pé à frente. Ok? Agora, em vez de pensarmos em dobrar em cima da perna, aquilo que eu quero que vocês pensem é em chegar à cintura para trás. Chegou? Assim que vocês sentem o alongamento atrás da coxa, tá? Num músculo com um nome muito estranho, que a gente chama disco tibial. Tá? Fica aí. Mantém. Respira. Ok. Outra perna. Anca para trás e não o corpo a cair em cima da perna. Assim que sentirem o alongamento, fica. Muito bem. Ok. Mãos no chão. Ok. Aqui relaxa. Aqueles dois ossos. Aqueles dois ossos que nós temos têm nome de detergente da roupa. Os homoplatas, tá bem? Relaxa. E relaxou em baixo. Três, dois, um. Ok. Vamos levantando. Bom treino, malta! E é isso mesmo. Está feito mais um treino. E mais uma semana, uma vez que a gente estamos aqui a fazer, realmente toda a consistência de treino. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui no treino e não falharam uma única coisa. Não falharam um único treino. E mantém a consistência, seja no treino e tentem preocupar-se um bocadinho com a vossa alimentação. Não importa no quê. O que importa realmente é vocês olharem com um aspecto crítico para os vassos pratos e pensarem realmente se aquilo está adequado ao vosso objetivo em termos calóricos e em termos nutritivos. Tentem fazer essa vossa avaliação, porque isso é importante. A grande falha nas pessoas realmente aqui começa em estarem perdidos no que é que estão a comer. Simplesmente vão e fazem e comem. Se tivermos um bocadinho de atenção àquilo que a gente está a comer, podemos melhorar muita coisa. Não se esqueçam que este treino vai ficar aqui, gravado no IGTV, para que vocês poderem fazer novamente, às vezes quiserem, onde quiserem, quando quiserem. E os outros dois da semana passada também já lá estão. Mas para a semana, mantenham a consistência, vamos subir um degrau. Vamos para o Peak Performance. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo a treinar e mantenham essa consistência. muito obrigado aos nossos posicionadores cereais, fitness e sports zone, que realmente mantêm este apoio à população para se manter ativa e saudável. e o que eu ia dizer era entretida, mas com saúde, enquanto ativos saudáveis, sujeitos saudáveis, és o que eu queria dizer, que ganda branca. Muito obrigado mesmo. Encontramos-nos aqui na próxima terça-feira, para mais 16 minutos. E neste caso, há de ser de Peak Performance. Muito obrigado, malta. Tchau, tchau. Woo! Yes!